Olá pessoal, tudo bom com vocês? E hoje, como eu prometi para vocês, estou trazendo aqui a nossa novidade, a qual no nosso último vídeo eu falei sobre ela que eu ia estar trazendo assim no vídeo de hoje, de quarta-feira, ao qual, se você não viu o vídeo que eu falei, vou deixar ele aqui em cima passando para você estar dando uma olhada nesse vídeo que eu falei para vocês sobre essa novidade. E a novidade de hoje é o seguinte, e se você não viu o nosso último vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você estar sempre recebendo em primeira mão essas nossas novidades para você ficar sempre antenado do que é que está acontecendo, tanto no cinema, tanto como na Netflix e agora, tanto na Amazon Prime, ao qual nós acabamos de assinar ela. E caso depois vocês queiram conhecer um pouquinho sobre o que tem dentro da Amazon Prime, eu vou estar fazendo assim um review de o que é que tem por dentro da Amazon Prime e o porquê que fez eu assinar esta plataforma de stream, que está sendo agora uma das grandes concorrentes da Netflix. E no final desse vídeo eu vou estar fazendo uma revelação bombástica sobre o que está acontecendo nos bastidores dessa série da Amazon Prime. Bom, não sei se é por causa que é da Amazon, mas até que essa série tem um bom contexto nela. Sendo que ela já começa com uma troca de bebês que acaba dando uma cagada geral no decorrer da história. Assiste lá essa série para você entender mais ou menos o que é que eu estou falando. E nessa série ele tem dois protagonistas lá, que no caso é Um Anjo e Coisa Ruim lá. Se você for assistir essa série, deixe aqui nos comentários. Esse cara, esse do Coisa Ruim, me lembra muito um músico, só que agora não estou lembrado. Tentei lembrar a série toda e não consegui descobrir que música que esse cara se parecia. Se você, no caso, souber quem é esse músico, deixa aqui embaixo nos comentários que eu também estou doido para descobrir quem é. Cara, e o mais engraçado dessa série é que como a Amazon Prime conseguiu juntar três pessoas nessa série, que no caso foi o Anjo, o Coisa Ruim e uma Bruxa. Como que esses três conseguiram ser juntados assim para realizar uma série meio doida da vida? E o pior de tudo é que eles estavam juntos em prova de um objetivo nessa série. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem particular. O que você acha sobre a eternidade? Bom, eu já falei aqui sobre uma outra série que fala também um pouco sobre essa parte de eternidade. Eu vou estar deixando ela aqui embaixo na descrição do vídeo e também vai estar passando aqui em cima do card para você conhecer uma outra série que também fala um pouco sobre esse tema de eternidade. Agora, para mim, uma coisa muito broxante que teve nessa série foi a sua abertura. Que, pelo amor de Deus, malucou a aberturazinha broxante. Sempre que ela aparecia lá, eu pulava que, meu Deus, mano. Vou até deixá-la aqui no final do vídeo para você ver um pouco sobre essa abertura, para você conhecer essa abertura e depois deixa aqui nos comentários para se você também gostou dessa abertura ou não. E como eu falei, eles juntaram esses três personagens, né? Que foi o Coisa Ruim, o Anjo e a Bruxa. Sendo que no decorrer da história eles vão trazendo assim umas outras coisas nessa história. Eles conseguem até trazer um outro personagem mitológico lá de um outro filme lá. Acho que é Fúria de Titãs. Alguma coisa de Titãs, assim, que agora não estou lembrado. E eles conseguiram trazer, assim, para essa série esse outro personagem também, esse outro bicho aí da mitologia grega, nessa série, assim, que virou um salseiro de mistura, mas que valeu realmente a pena estar assistindo essa série. Foi bem bacana. Quem assistiu essa série foi eu e o Pedro, mas o Pedro, ele não gosta assim de falar, né? Só nos filmes quando a gente vai no cinema, quando a gente vai no cinema, ele gosta de aparecer bastante, né? Ah, e a coisa que eu falei para vocês no começo do vídeo sobre essa revelação bombástica é que a Amazon Prime já já vai receber um processo, infelizmente, em cima, assim, dessa série, porque se você for assistir essa série, você vai entender o porquê que ela vai estar recebendo esse processo. Eu vou estar deixando até aqui embaixo, aqui na descrição também do vídeo, o motivo do porquê que ela está recebendo esse processo que já foi movido aí, já está em trâmite aí da justiça, mas creio que nada de mal vai acontecer. Agora eu vou deixar aqui com vocês a abertura dessa série Good Homens, para você ver o que é que você achou.